Da nossa parte, cabe-nos acima de tudo, da minha parte, em nome da nossa direção, defender os nossos ativos, defender os nossos jogadores e, neste caso concreto, defender Medi Taremi. Uma situação que se vem agudizando, desde quarta-feira tomou proporções ainda maiores e aquilo que nós queremos é que olhem para o Medi de uma forma isenta, de uma forma honesta, e que protejam o futebol, que protejam os jogadores e que não utilizem aquilo que nós temos visto e aquilo que tem sido falado ao longo destes dias como uma forma de condicionar o trabalho dos árbitros, de poderem olhar para os lances onde o Taremi, onde o Medi é protagonista e acontecer o que aconteceu hoje em duas jogadas que nós vimos e que, se fossem dentro da área, seria um alvo de uma análise e isso seria uma necessidade absoluta grande penalidade. E é isso que nós pretendemos. É esclarecer também as dualidades de critério. Um apelo também à Comissão de Arbitragem para que possa explicar não só estes temas relacionados com a questão de que tu falei do Taremi, mas acima de tudo a dualidade de critérios em lances dentro de área, como nós vimos hoje no lance com o David Carmo, que nos expliquem. Acima de tudo estamos aqui todos um pouco apreensivos, porque não sabemos lances que nós achamos que possam eventualmente nem ser grande penalidade e são assinaladas como grande penalidade e o contrário, exatamente o mesmo. Falta, acima de tudo, que expliquem de uma forma incisiva, dando a cara, como é lógico, e de uma forma pedagógica também, o porquê de tomar determinadas decisões. E isto também é um alerta, porque a evolução desta indústria também tem a ver com isso, de criar condições para que todos possamos fazer o melhor possível o nosso trabalho. e é este alerta que eu queria deixar e, acima de tudo, voltando ao início desta minha intervenção, a defesa de um ativo nosso que tem sido muito maltratado e que haja também a capacidade, como seres humanos, aos árbitros, de não se deixarem levar por esta onda de facilitismo em relação às simulações, que é algo que a nós nos deixa tristes e, ao mesmo tempo, indignados com todo este comportamento. Muito obrigado. Por isso, aquilo que falamos e voltamos a falar ao intervalo, é que teríamos que continuar a acreditar naquilo que tínhamos feito durante a semana. Apesar de estarmos em desvantagem, sabíamos que, com o decorrer do tempo, poderíamos, eventualmente, por aquilo que tínhamos feito na primeira parte, como eu disse, tivemos duas oportunidades pelo Héctor e uma pelo João, poderíamos chegar ao empate e é isso que nos agarramos. E falamos ao intervalo que era possível e os jogadores, creio que introduzaram isso e entraram bem na segunda parte. Após os 70 minutos e sofremos o segundo golo, tudo ficou mais difícil. Por isso, o facto de ter sofrido um golo cedo também condicionou-nos e foi totalmente diferente daquilo que aconteceu em Alvalade.